O meu coração deserto O meu coração deserto Foi certo e errado Na lua, na noite, pra dar Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu quero só você Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu quero só você Só nas noites acordado Só pensando em você Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você